Olha a diferença dessa lateral da Titan 2020 e o fundo aqui ó, o fundo dessa aqui é mais diferente ó, dessa aqui ó, já veio já com mais fina o fundo, olha aí com a tampa do motor preta também, com as caranás do lado aqui ó, esse feiti é muito top, as rodas vermelhas, aquela ali a roda é preta ó, olha aí a caranás do lado também, a frente galera, a frente mudou demais, olha o feiti aqui ó, a diferença do feiti e da frente dessa moto só dessa aqui ó, claro que eu acho dessa aqui mais bonito, mas ficou bom demais. E aí